A performance foi boa, estamos muito felizes com a performance que mostramos hoje. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. 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 É muito impressionante a performance de Kilian, de Neymar, de Messi, de Sergio Ramos, de Donnarumma, de toda a equipe. Todos os ensambles eram muito bonitos. É importante ter um entrosamento cada vez melhor. É muito mais fácil jogar com jogadores que são inteligentes. São... Leo e Kylia são fora do comum. Então, são dois grandes craques. Abonne-te à YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-te ao canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Inscreva-se no canal de Paris Saint-Germain no YouTube clicando aqui.